Meu nome é Glauco, trabalho em uma empresa chamada Truewind, então juntando essas duas coisas eu tenho um e-mail mais difícil do planeta, que é glauco.godoy arroba truewind-kira.com Isso dito é uma maravilha escrita, fica mais bonita. Eu vim falar com vocês hoje sobre uma coisa chamada Simular. É uma buzzword que está muito na moda, mas por trás dela existe uma outra coisa que está mais na moda ainda, mas a gente já vem fazendo há muito tempo, que é comunicação em tempo real. Nós, deixa eu começar direito, a agenda, essa não é uma agenda sequencial, a gente vai falar sobre todos esses tópicos, não especificamente nessa ordem, mas eventualmente todos esses tópicos vão ser abordados. E o primeiro verde é comunicação em tempo real. Vamos tentar delimitar o que vai ser comunicação em tempo real que a gente vai falar aqui, porque esse conceito é muito, muito abrangente. Não sei se vocês já pararam para pensar a respeito disso. O que pode ser o tempo real? O tempo real que nós vamos conversar aqui hoje é comunicação entre uma máquina cliente e uma ou várias máquinas, entre uma máquina servidora e uma ou várias máquinas clientes. Ok? E tentar fazer com que todo esse grupo de equipamentos ande com a mesma informação ao mesmo tempo. E para fazer isso, nós temos várias técnicas. E o importante desse tipo de troca de comunicação é quando você tem alguma mensagem que é importante que o outro lado saiba. Aqui, quando a gente está fazendo o registro dos eventos, o Bruno fez a primeira aplicação para que eu pudesse usar mais de um device ao mesmo tempo. Então, eu não sou capaz de registrar a mesma pessoa duas vezes, porque o outro device é informado automaticamente. Não preciso ficar aí fazendo o pulo toda hora lá. Sempre quando eu falo sobre comunicação em tempo real, sempre me vem à cabeça quem é mais velho, lembra do telefone vermelho que existia entre a Casa Branca e o Kremlin. Aí eu preciso falar com o presidente americano de qualquer jeito. Pumba, tinha lá um telefone vermelho. Para mim, o paradigma de comunicação interpéu é o telefone vermelho. É algo que eu posso, é fácil, é tirar o telefone do gancho, falar e a outra pessoa do outro lado entenda. Eu duvido que acontecesse dessa forma. Eu acho que era mais um teletipo, porque eu não estou vendo o Khrushchev falar inglês e muito menos o JFK falar russo. Bom, olha quem pode usar. Comunicação interpéu. As ideias aqui, cada um vai ter o seu conjunto de ideias, mas no mercado hoje em dia tem algumas tendências que é o pessoal de banco que faz compra e venda de coisas que o preço varia com o tempo, como por exemplo ações, como por exemplo mercado futuro, commodities, tipo, como que parece, tem uma bolsa de feijão, tem uma bolsa de soja, tem bolsa de milho e os preços valem muito. E o pessoal, às vezes, por causa de segundos, ou eu compro com o preço mais alto ou eu vendo com o preço mais baixo. Então é muito importante essa capacidade de transmitir os dados com rapidez. Eu vi uma notícia durante a semana passada, ou retrasada, que foi colocado um novo cabo submarino para ligar especificamente Londres e Nova York. E o cabo custou 400 milhões de euros, ou dólares, para ser colocado. E tudo isso para ter uma vantagem de 5 milissegundos na comunicação. O pessoal testou 400 milhões de dólares para ter 5 milissegundos. E a empresa que fez isso, a empresa que fez o investimento, tem fila de clientes. O cabo tem, como tudo tem um limite, e eles têm fila. Por quê? Porque, além da banca, a gente pode ter esses tipos de aplicações, e essa aqui em cima, hoje em dia, cada vez está funcionando mais como um trator no mercado, impulsionando o desenvolvimento. Aqui no Microsoft, por exemplo, eu acho que eu não consigo passar um dia sem receber um e-mail deles, me convidando para desenvolver um jogo, para fazer alguma coisa para o Windows Phone, que é voltar para jogos. Mas isso é porque tu és muito bom programador, e eu acho que querem mesmo que tu faças isso. Ou porque eu sou viciado em jogos, mas já percebeu isso. Aplicações de chat. Essa é a demonstração básica do signalário, é sempre no chat. Eu prometo que eu vou tentar escapar isso daqui hoje, se as minhas demonstrações funcionarem bem, ficamos com elas. Se não, a gente corre para aquela do chat. Logo, aplicacional e captura de sessão. Se vocês tiverem um sistema avançado de monitorização das suas aplicações no cliente, uma das coisas simpáticas que dá para fazer é mandar informação de o que está acontecendo com a aplicação para os seus servidores em real-time. Tipo, vai acabar o espaço em disco, é melhor eu avisar alguém. Ah, a minha aplicação está nesse servidor específico, por causa de alguma coisa, está vazando memória, eu estou começando a consumir muita memória. Todo esse tipo de informação pode ser passado usando real-time, usando tecnologias que nos permitem fazer essa comunicação. fazer gráficos em real-time, aquele pessoal que trabalha nas centrais interelétricas, nas centrais atômicas, que tem os dashboards para ficar controlando o tempo do reator, coisa do tipo. Aplicações colaborativas, todo mundo fica desenhando no mesmo dashboard, todo mundo fica usando uma mesma aplicação, por exemplo, no browser para fazer desenho, para fazer uma montagem de um documento, alguma coisa do tipo. E na banca, como eu disse, o trator aqui é stock, ações, manipulação de valores de ações, o ponto de venda de ações, que aqui sim, os segundos contam, os milésimos segundos contam, e todo mundo fica muito estressado quando tem alguma demora nisso. Isso aqui da banca, eu tenho um amigo que trabalha lá no Brasil, num banco, o nome do banco é Safra, é um daqueles bancos que, se você não tiver 2 milhões de euros, eles não deixam você entrar na agência. E eles fizeram um rollout de uma aplicação dessa, para compra de ações nos telemóveis, e eles têm 8 mil utilizadores usando o Signal War. Então, a gente vai falar mais a respeito disso, da escalabilidade, mais para frente, mas para adiantar, é um tipo de tecnologia que escala razoavelmente bem. Ok, agora, ainda falando de real-time, como é que a gente pode implementar real-time? Quem já implementou real-time aqui? Pronto, nosso amigo Bruno. Alguém aqui já ouviu falar do Signal War, já foi ver vídeos do Signal War? Alguém já usou o Signal War em algum projeto? Tirando o Bruno. Então, só o Bruno vai poder vir aqui me ajudar. Existem várias formas de a gente implementar real-time. E eu vou falar a respeito delas, porque o Signal War funciona como uma fachada sobre essas formas de implementar. Nós vamos reparar aqui. Existem formas que estão mais direcionadas para um tipo de aplicação, formas que estão mais direcionadas para outro tipo. E o Signal War faz o favor de tirar das nossas costas o ônus de decidir qual dessas formas eu vou utilizar. O Signal War permite que eu tenha liberdade. Ah, hoje eu quero fazer de tal forma. Amanhã eu quero fazer de tal outra forma. Com o Signal War você faz sempre do mesmo jeito e sempre funciona. Bom, vou começar pelas mais simples e eu vou dividir isso em dois grandes grupos. Um grupo chamado, vou chamar de técnicas e outro grupo que eu vou chamar de tecnologias. O grupo de técnicas, que é o primeiro que eu vou falar, nada mais é do que um conjunto de chip expertise que a gente pode fazer para mascarar o ambiente que a gente está preso na internet, quando desenvolve para a internet, que é o response request, o request response. Para ajudar a explicar tudo isso, eu trouxe um amigo que é tão velho quanto essa coisa do request response. Quando a gente desenvolve para a internet, com o HTTP, por mais que você queira correr, nós nunca conseguimos escapar desse paradigma. É sempre um request e um response. E, na hora em geral, o request é sempre feito do lado do cliente. Hoje em dia, com a propagação de interfaces como o WebAPI e outras interfaces RESTful, a gente tem vários sabores, que é os GETs, os POSTs, os PUTs, blá blá blá, eles já existiam antes, a gente é que tinha esquecido deles, mas eles já estavam aí, eles são tão velhos quanto o nosso amigo aqui, quase. E estamos presos a isso. A gente tem que lidar com isso, e enquanto não aparecer nada melhor, vamos lidar com essas coisas. Então, pensando nisso, o que a gente pode fazer para tentar simular o real time aqui? A primeira coisa que surge na minha cabeça, e acho que na maior parte de vocês também é, ah, precisamos implementar uma coisa que, assim que o utilizador fizer carregar no botão, vai lá no depósito aparecer que existe uma encomenda. É pá, ponha alguma coisa fazendo por um tempo todo, tem uma encomenda nova. ao SQL Server, por exemplo, tem uma encomenda nova, tem uma encomenda nova, tem uma encomenda nova. E se eu estiver falando de um ambiente browser, por exemplo, eu tenho JavaScript, o famoso JQuery, por exemplo, e tenho lá uma chamada Ajax ao servidor. E aí, você tem informação nova para mim, tem informação nova para mim, tem informação nova. Esse modelo funciona? Sim, funciona. Mas, como todos os modelos que a gente vai ver aqui, tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A vantagem desse modelo é que, até um determinado limite de utilizadores no mesmo servidor, o real time é quase real time mesmo. A partir de um determinado momento, a performance do próprio servidor começa a degradar. Outro drawback é que a gente consome muita rede. Se você está utilizando um serviço, você paga o tráfego, essa não é uma solução muito inteligente, porque você vai consumir muito tráfego e a maior parte do tráfego é para responder não, não tem dado. Hoje em dia, com os dispositivos móveis, a gente tem outro problema para esse tipo de abordagem. É que esses ciclos que a gente tem consomem bateria imenso. Se eu coloco um ciclo desse para correr, em uma aplicação no telemóvel, por exemplo, e é uma daquelas aplicações que ficam ligadas a minha aplicação de ações, por exemplo. Eu vou lá comprar ações e quero saber o preço da ação da Altri. Se aquilo não ficar picando a cada segundo para saber o preço, eu posso perder a chance de comprar ou vender. E se ela ficar picando de segundo em segundo, vai chegar na hora do almoço e já não tem bateria no telemóvel. Se não, é no meio da tarde. Não vai, pode ser um risco para bateria. Pago mais. Então, existe uma outra opção e essa é a trick dessa vez, se alguém já tinha usado. Que é essa famosa tag aqui embaixo. O que isso faz? Nos velhos tempos, a Malta usava isso. Eu trabalhei numa empresa que era uma empresa de entretenimento na internet e os utilizadores ganhavam pontos. À medida que eles respondiam quiz, faziam tarefas, eles ganhavam pontos e os utilizadores interagiam entre si para ganhar e perder mais pontos. Então, ter acesso aos pontos era importante. Como na época JavaScript era uma coisa que só ETs sabiam, a gente usava isso daqui. Eu tinha um iframezinho com uma página que tinha isso daqui. Só que eu não usava cinco, eu usava três. e no final a gente teve que acabar tendo um servidor só para essa coisa. Eram outros tempos, o servidor tinha dois de RAM, mas o volume do site, o volume de pedidos era tão grande que a gente teve que meter o servidor só para responder aos pedidos que essa tag fazia. Bom, andando mais um pouquinho, nós temos o avanço daquele picar toda hora que é a chique expertise de perguntar e o servidor responde quando bem não tem. Que é o primeiro já tem dados? E o servidor fica lá quieto. Não, não tem. Já tem dados? Não, não tem. Ou então, o servidor é mais esperto ainda e simplesmente não responde se não tiver dados e a linha cai. A conexão da timeout é uma forma de dizer olha, não tem dados. Essa comunicação é quase tão eficiente quanto a outra do ponto de vista de real time, porém, tem algumas vantagenzinhas que é, eu tenho menos carga na rede, já que eu vou fazer os pedidos de forma mais esparsa, mais distantes de um do outro, mas tenho, continuo com as mesmas chatices do lado do servidor, que é, fico com uma thread presa, o tempo que eu estou aqui à espera de responder alguma coisa, os pontinhos amarelos ali, a thread do lado do servidor está presa, estou consumindo recursos. se eu tiver muitos pedidos, eu posso chegar à exaustão das threads do servidor, que é uma chatice. outra coisa interessante é que do lado do servidor, eu posso criar um outro problema do lado do servidor, que é, enquanto eu espero para saber se vou responder alguma coisa ou não do pedido, o servidor também tem que ficar fazendo pulling para alguma outra coisa. Imagina que, vamos lá para a aplicação do chat, alguém escreveu uma mensagem para mim, que a mensagem foi parar num repositório de dados, enquanto o servidor está nesse meio tempo a esperar, enquanto o servidor está aqui, nesse momento, ele tem que ficar perguntando para quais dados, e aí, tem dado para o fulano, tem uma mensagem nova para o fulano, tem uma mensagem nova para o fulano, enquanto ele está aí, também está consumindo recursos dessa máquina, de outra máquina, de onde tiver o repositório de dados. Temos essa desvantagem também. podemos implementar isso com o JavaScript, é só utilizar chamadas de JavaScript assíncronas, eu acho que é a maneira mais fácil, certo? Isso é uma... Essas duas que eu falei até agora, utilizando esses polings, são técnicas, que eu tenho que dividir isso em dois grandes grupos. Outra técnica, também, é uma chamada forever frame. Quem é que já ouviu esse termo? Quem é que já viu isso implementado? A primeira vez que eu vi isso implementado, eu gozei com o cara, dizendo, isso não vai funcionar, isso tá bom, você boteu a cabeça na quina da pia. Esse é o... É a grande chique expertise mesmo. O que que é isso? É, nós criamos um iframezinho na página, apontamos esse iframezinho pra alguma coisa que consiga ficar mandando um stream de dados pra cá, pra minha página, e eu crio um canal de comunicação que é principalmente do servidor pro browser, nesse caso, e que é grátis. Iframe, todo mundo suporta iframes, a mensagem que é enviada através desse canal de comunicação é JavaScript, eu mando tags de script e praticamente todo mundo consegue utilizar JavaScript. A não ser que a gente volte pra coisas exóticas tipo IE8 com Quixmode, IE5 o Zilla versão 2, qualquer coisa, aí a coisa fica complicada. Não é quebrar, é jogar com as regras no último, é levar até o final a regra. O que eu digo é, eu vou passar os dados em chunk, em bocadinhos, só que eu nunca passo o último em bocadinho, e a conexão fica sempre aberta ali. Nesse caso, quem é o único, ok, se eu sair da página a conexão fecha, mas se eu não sair da página só quem, o único que consegue fechar a conexão é o servidor. Eu achei essa técnica tão interessante que pra essa eu preparei uma demozinha, vamos ver como é que corre. Não é uma boa ideia de dizer isso. ok. O que é que nós temos aqui? Tendo uma página de HTML pura, ou que tem um iframe que por acaso eu não escondi. E pra minha tristeza eu achava que eu ia ver o JavaScript passando ali dentro, mas não. A gente só vê um buraco branco na tela. Tenho um bocadinho de JavaScript, certo? é uma função e do outro lado, do lado do servidor tem uma pagineta que diz um número de links, blá, blá, blá. E que no final das contas o que vai fazer é chamar aquela função que está aqui definida numa página que é o pai do iframe. Só isso. Se eu tiver várias funções na minha página, eu posso modular os meus pedidos pra chamar uma função, chamar outra, etc. A dificuldade aqui é que eu sou responsável por criar o protocolo. eu sou responsável por se o utilizador carregou no botão tal, eu chamo a função tal. Se o utilizador preencheu a textbox o nome, eu chamo outra função. Então, essa dificuldade é que pra mim custa mais nesse solução. E como é que isso funciona? Se eu puser isso aqui a correio, com tira, não é mal. aquilo foi só pra pôr o ISO no ar. You're not connected to the port no spooky. E aqui é a maravilha das maravilhas a funcionar. O que eu tenho é a cada segundo o meu SHX, o meu vendor põe uma mensagem no stream e faz flush do stream. E o que acontece é a página do outro lado interpreta o JavaScript que está sendo executado nesse buraco, que é onde eu gostaria de ver o JavaScript passando, o texto passando, vai sendo executado de forma dinâmica à medida que ele vai chegando. E cada vez que chega uma mensagem nova, olha, executa tal JavaScript. O que ele faz é executar e o resultado do JavaScript é colocar esses valores no ecrã como a gente está vendo aqui. se, por outro lado, nessa técnica temos garantido do lado do servidor que é o responde a do time-out do time-out O time-out não vai acontecer porque a conexão está aberta o tempo todo. Eu digo aqui o buffer output é true e isso vai fazer com que no header do HTTP eu marque que aquela conexão o stream vai ser chunker. Eu vou passando de bloquinhos e bloquinhos Não que eu saiba que por isso está num frame diferente. Se você for responder num user input vai ser na página entendeu? O frame está aberto e vai estar pendurado com o handler lá do outro lado. É isso que eu estava falando antes que eu consumo threads do servidor. mais coisas interessantes a respeito disso aqui. A primeira vez que eu vi eu achava que isso não funcionava e brinquei com meu colega e que isso era de expertise no máximo. Eu acho eu continuo a achar que isso é daquelas ideias que a pessoa acordou cheia de inspiração e conseguiu pensar nisso daqui a primeira vez. Porque é usar as regras tudo isso que é usado aqui nada quebra nenhuma regra do W3C isso funciona em qualquer browser está sempre disponível pode causar transtornos do lado do servidor por causa dessa questão das conexões. Se eu vier aqui olhar no Fidler também e agora com esse tamanho isso vai ficar apertado. e aqui eu consigo ver que a minha conexão abriu e só agora o M200 funcionou de forma um pouco diferente mas eu consigo ver aqui o stream está aberto vamos lá o stream está aberto de novo mas enquanto ele não consegue mostrar ali um resultado é sinal que o stream está aberto os dados estão a passar por ali e no final e no final pode sempre entender alguma coisa não é preciso ligar o stream alguma coisa assim o stream eu acho que é quando eu estiver falando do WebSocket a Ló isso ou de tot ok voltamos Devo um café depois pelo stream O Cofillers espera que tu acabes a resposta para poder analisar e passar de volta O stream e o decode fizeram a mágica Que agora eu consigo ver as chamadas de javascript aparecer aqui Essa é a mágicazinha que eu gostaria de ver passando Bonitinho lá dentro do iframe Não, ela fica toda escondida por aqui Mas na verdade é isso que está acontecendo Eu estou enviando o comando de javascript para lá Eu não sei O que é que vocês Olha lá Eu não sei o que é que vocês acharam dessa técnica Que é injetar javascript diretamente na página Mas para mim é ninja Eu acho que quem pensa nisso Quem usa isso Ganha o semínio de ninja Só para dar um bocadinho de input Alta que o software que uma empresa de call centers Tinha uma aplicação de cliente E quando quis migrar para a parte do app Tem um problema É que como é que os... Tem três agentes Como é que este agente sabe Tem uma chamada E ao carregar lá no botão Para usar um browser Sabia que era o seu telefone E a técnica usada era a natureza Então era estabelecida a sessão E o voado se ligou Sabia que todos tinham Uma frente dessas E quando tocava a conforme A distribuição de chamada para aqui Era enviado o escrito Fazia como o botão ficasse ver Para eu poder aplicar Certo E dessa forma Fazia essa comunicação Já em 2005 Essas técnicas estão todas aí O meu amigo aqui Velhinho em Spock Está aqui no Eto É para dizer Isso já existe há muito tempo É Às vezes A gente pode até já estar utilizando isso Sem saber Com essa Com essa técnica Eu terminei com as técnicas Com os chipspertismos Para dar a volta e criar real time Agora eu vou falar Sobre tecnologias Para a gente ter real time E aqui eu troquei O meu Spock Pelo Spock novo Porque As tecnologias que eu vou falar São mesmo novas Certo Elas não estavam aqui Há algum tempo atrás Primeiro Essa Server Sent events Faz parte Da especificação Na HTML5 E a especificação Da HTML5 Eu não sei se vocês Têm a mesma noção Mas Para mim Aquilo é o Never Ending Story Que nunca vai acabar Por aí Era fevereiro Desse ano Que era expectável Ter um draft Final O draft De fevereiro Não foi o final Agora eles Publicaram um Para Dizendo que em julho Vão ter Algo Estável Estável E Server Sent events Está lá Está descrito É uma tecnologia Baseada Em Em HTTP Ainda É fácil De implementar Eu Já fiz testes Com isso Nunca fiz Uma aplicação Mesmo Usando isso Mas Já fiz testes Isso É composto Por Dois pedaços Existe Uma parte Que é executada No servidor E Existe Uma API De Java Que é executada Do lado Do cliente E é aí Que mora A chatice Dessa tecnologia Outro Detalhe A respeito A respeito Disso Do cliente É tudo Muito bonito Mas Como eu estava dizendo O grande drama dele É a parte Do cliente A parte Javascript Que Simplesmente não é Suportável O IE E não Nem o IE10 Suporta Esse tipo De Suporta Nativamente Esse tipo De De Comunicação Eu conheço Muitos Detratores Do IE Mas Se a gente For olhar Algumas Estatísticas Esquisitas Aqui Eu acho Que tem umas Aqui Que alguém Mapeou Para a cabeça Da quina da pia Mas é que Hoje em dia 55% Das pessoas Usam IE Acho que Completamente Fora De órbita Tudo bem Dentro da empresa Tudo bem Isso daqui Eu tirei Da Wikipedia E é Tráfego É um Um agregador De contadores De tráfego Que eles tem lá Mas Tirando esse Número Que eu acho maluco Se a gente olhar Para os outros E se eu tiver Uma aplicação Que é pública Deixar de fora Entre 25 A 30% Das pessoas Que vão visitar O meu site Não é uma Coisa aceitável A segunda opção Para tentar resolver Essa questão É Ao invés de implementar Uma tecnologia De real time Implementar duas O que Do meu ponto de vista Também não é uma opção Porque eu tenho Mais código Para dar problema Tenho mais código Para dar manutenção E É uma chatice Porém Como Isso apareceu Antes dos Webshoppers E o pessoal Viu Isso daqui Como uma tecnologia Que podia Trazer vantagens Várias pessoas Escreveram Bocados de código De JavaScript Que contornam Essas limitações Do IE Por isso que eu coloquei Aqui nativamente Vocês já ouviram O termo Polifil Polifil São Bocados de código Pode ser No browser Pode ser Numa outra aplicação Qualquer Que a gente coloca Naquele ambiente Para Suportar Emular Ou Trocar Uma funcionalidade Que Deve existir ali Mas por acaso Não existe Ou não funciona bem Existem Polifils Para várias Coisas E Eu fui buscar Um Para Resolver Esse problema Aqui Mas ele Tinha um Problema engraçado Que é A gente precisa Ficar com aquela De browser detection Porque Ele funciona Muito bem No IE Mas no Firefox Não Então é aquela Coisa do Caos De um lado De um caos De outro Precisa Ficar Validando Em que browser Eu vou fazer O que Eu tenho Um exemplo Disso Vamos lá De novo Viagem As profundezas Da minha máquina De novo Nada De grandes coisas Desse lado Eu tenho Eu tenho Eu tenho Que usar A API Que é o EventSource É uma Isso É do próprio Javascript Certo A partir do momento Em que eu crio Essa conexão Eu posso Abri-la E vou Respondendo Eventos Dessas conexões Quando eu recebo Uma mensagem Quando o erro Dá um Existe uma tropeção E acontece um erro Isso Do acontecer No erro Tem uma coisa Interessante Que é De forma Automática Ele tenta Se conectar Novamente Se acontece Um erro De ligação Ele Per si Tenta se Conectar Novamente E do lado Do servidor O que eu faço É uma coisa Muito Bobinha Que é Fico no Page load A responder Os pedidos Que são feitos Por aquele mecanismo Se a gente for olhar No fim das contas É quase um mecanismo De pull Que está acontecendo ali Mas com alguns tipos De controle Diferente Se nós Corrermos Essa coisa Isso é o IE10 O browser Não suporta Um Event source Não existe Essa API Não está disponível Lá Se eu trocar De browser Se eu achar Os browsers Aqui Com essa resolução Por exemplo Chrome Abriu a conexão E está mandando Para cá As horas É o cérebro Que está fazendo Isso Por outro lado Se eu vier aqui Na minha página E trouxeram E trouxeram Para cá Esse Polyfill Já sou capaz de fazer Funcionar O que aquele Polyfill Faz é Implementa A mesma interface Que o Event source Precisava Só que Usa long polling Para ficar fazendo as coisas Tá bom É Como Sim É mais lento Porque o JavaScript Vai correr ali E a minha máquina Também já não está Abrindo as coisas Como que sabe Qual que é o próprio Palco que é usado HTTP Sempre Isso também é Se você vai ver o que? Não estou falando Qual que é o Médicos É O que vai Fazer uma extensão Do HTTP E eu já vou lá Para ele O que vai fazer Uma extensão Do HTTP É O que vai fazer Quem vai fazer Uma extensão Do HTTP É Esse nosso amigo aqui Que é o super bem falado E todo mundo já deve ter escutado O raio do WebSockets Todo mundo aqui já ouviu falar Do WebSockets Quem nunca ouviu falar Do WebSockets Alguém Que passou em Marte Nos últimos Seis meses WebSockets É a grande promessa Que vem por aí É uma extensão Do HTTP Se vocês forem olhar No protocolo Aquilo apareceu Um WS E um WSS São formas novas Para vocês conectarem Também Faz parte Da especificação Do HTML5 Então está no mesmo limbo De definições Que todas as outras coisas Do HTML5 Permite fazer Comunicação Bidirecional Permite Tudo mais um par de botas É tudo lindo Maravilhoso Exceto pelo fato De não funcionar Em todos os browsers E não funcionar Em todos os servidores Quando nós encontramos Um ambiente Onde aquilo É capaz de funcionar É maravilhoso Ah, estamos no céu O servidor pode chamar A qualquer momento O cliente O cliente passa dados Para o servidor Muito facilmente Mas encontrar o ambiente É complicado Hoje em dia No mundo Microsoft Eu sei que O IE10 Suporta WebSockets Mas o IES Mesmo o IES8 Só suporta os WebSockets Se estiver instalado Ou no Windows 8 Ou no Windows Server 2012 Qualquer outra combinação Diferente dessa Os WebSockets Simplesmente não funcionam E no Windows 8 Eles ainda fazem o favor De Se você for lá E ligar o IES Instalar o IES Na máquina Você tem que voltar lá E habilitar os WebSockets Porque por omissão Eles estão sempre desligados O pobrezinho O grande ficou ontem Um bom bocado da tarde A tentar descobrir Por que não funcionavam Os WebSockets Até que Um gajo Disse Ah, mas tem que habilitar O que mais que eu tenho Para falar Eu não tenho Seguido muito Muito Ao pormenor Essa especificação Essa parte Da especificação Do HTML5 Mas Quem tem feito isso Diz que As coisas mudam A cada 10 minutos Real time Real time É real time Outra desvantagem Do WebSockets É que Da mesma forma Que no Forever Frame Você é responsável Por criar o protocolo Você tem que criar O que ele te dá É um Raw Socket Quer dizer Você é responsável Por tudo Que vai passar pelo filme Você é responsável Por Estabelecer Como é que vai ser Sua mensagem Criar Coisas Do lado do cliente Do lado do servidor Para reagir Com o funcionário De cada uma Dessas mensagens Que você enviar É muito trabalhoso Implementar isso Fazer uma implementação Do WebSockets Pode Pode não Dá muito trabalho E É propenso a erro E como a especificação Tem mudado Vocês podem investir Um bom tempo E de repente Aquilo muda E vocês estão Rendo atrás Para ver se Fazem aquilo Voltar a funcionar Mais uma vez Por causa Dessas coisas De inunção Todos os braus De inunção Todos os servidores A gente volta Aquele cenário De Eu tenho que implementar Mais do que uma solução Ou então Eu deixo alguém de fora Em todas essas Em todas essas Técnicas As técnicas Geralmente A chip expertise Em geral Funciona em todos os browsers As tecnologias Que a gente viu agora Funcionam mais Nos browsers E nos servidores Mais recentes E como Essas funcionalidades São mais interessantes Essas tecnologias Trazem funcionalidades Mais interessantes A gente sempre fica Naquele dilema Que é o Eu sempre perco Alguma coisa No Porque Tem sempre O Kobaia Chamou Para nos ajudar Nesse momento Que é Eu sempre perco Alguma coisa Eu não tenho Não é uma É uma situação Que Por mais que eu me esforce Para Acertar Na escolha Eu sempre perco Alguma coisa No canal E para isso E para tentar Nos ajudar A sair Dessa situação Eu trouxe outro amigo Que passou pelo Pobayash Maru Signal Art O Signal Art Funciona como Funciona como Uma capa Um guarda-chuva Sobre todas Essas coisas Que a gente Falou aqui Até agora E ele traz Para ele A responsabilidade De Decidir Qual é a melhor Técnica Tecnologia A usar Em cada um Dos momentos E eu Só tenho que me Preocupar Em escrever Programa Utilizando Uma API Fixa Que vai funcionar Sempre A preocupação De garantir A compatibilidade Com as mudanças Que as Especificações Vão ter Não é Deixou de ser Como developer Passou a ser Dos nossos amigos Da Microsoft Que encamparam O projeto O projeto Nasceu Como uma iniciativa De dois funcionários Do Microsoft Mas agora Faz parte Do core Do Aspnet Tanto que o nome Do package No get Mudou A licença É bastante aberta Dá pra utilizar Em qualquer lado Não vejo Essa parte Dois Eu Por mim Imponho Em qualquer um Dos meus projetos Como sempre A gente carrega Através do get Hoje em dia Acho que No mundo Microsoft A gente faz isso E tem Duas formas De conexão E a gente vai Dar uma olhadinha Nessas duas Agora Que é o Persistente connection E os hubs O Persistente connection É uma É a versão Low level Da coisa E aquilo É Pra quem precisar Ir mais ao Bare bones Da conexão Eu quero ficar ali Deixando um byte Passar De não deixando Um outro byte Passar Descer mesmo Ter mais controle Sobre o protocolo Os hubs É pra aquele Pessoal que quer Eu quero que isso Funcione Não tem a menor Ideia de como É que isso Funciona Eu acredito Em formágica Faça lá O O que você Achar o melhor E eu quero Só que funcione E Eu vou Tentar mostrar Um exemplo De cada um desses Mas Antes de mostrar O exemplo Hoje eu estou Apresentando muitos Amigos meus E vou apresentar Mais um Que é Quem gosta Do Dilbert Esse é O diabo Dos pequenos pecados Daqui pra frente Quem toma conta Dessa apresentação É ele Quer dizer Qualquer erro Que acontecer Qualquer arrebentância Que acontecer A culpa é dele Não é mais minha Então Bora lá olhar Para umas aplicações Para umas demos Aqui Bom A primeira demo Que eu vou mostrar Para vocês Vai ser A primeira demo Vai ser Aqui E Dessa Dessa A Dessa A primeira demo eu vou usar o próprio signal-ar, o próprio mechanism de demo que ele traz emitido para mostrar o funcionamento básico dele. Então, criei um projeto AspNet MVC, limpinho, sem feature nenhum, sem diferença nenhuma. Se ocorrer, isso daqui vai mostrar aquela página que a gente vê 30 vezes por dia. Pumba! E agora, o que eu vou fazer é... Vocês já se acostumaram com o ecrã mais escondido aqui do Visual Studio, o Package Manager Console. Acho que eles não conseguiam pôr isso mais fundo no menu. Install Package... E agora, antes era signal-ar, era muito fácil. Agora não, agora é. Microsoft.aspnet.signal.ar Pumba! E se a rede me ajudar? Microsoft.aspnet.signal.ar Mas não tem geneta, acho. Não tem rede. Não tem rede? Ok. Logo bem. Vocês acharam que ia escapar de mim, né? O que eu fiz nesse outro projeto, o que eu ia fazer lá é... Eu instalei o signal-ar e depois existe um outro pacote no NuGet chamado signal-ar. Microsoft.aspnet.signal.ar.samples. Ok. E o que isso vai fazer é uma aplicaçãozinha de... Qual a gente foi? Toda ela? Só um pequenininho. Só um pequenininho. Ah... O que essa aplicação faz é... Assim que o servidor suspira... Força... Mostrar o preço de ações... Isso não é real. Certo. Ele vai... Ele vai... O servidor gera esses preços e envia pro cliente. Ok. E o cliente pode ser... Browsers ou frentes. Por exemplo, se eu abrir aqui o Chrome... In a minute. E o envio é ao mesmo tempo. Para poucos clientes como a gente tem aqui, os clientes estão absolutamente sincronizados. Se o número de clientes aumentar muito, e aí confiando nos dados que a própria Microsoft fala, se aumentar para dezenas e milhares, vai haver degradação. Dezenas e milhares. Dezenas e milhares. Eu não sei o servidor que eles estão a utilizar. Tem que ser um mamute. Milhares... Até esse limite, eles dizem que é praticamente instantâneo. Você não percebe diferença. Porque o mecanismo que está por trás disso é muito leve. Se, por outro lado, o que você fizer do lado do servidor, antes de conseguir devolver os dados para o cliente, for uma tarefa demorada, aí assim você começa a perceber delay, mas o delay vai ser o mesmo para todo mundo. Quer dizer, o que acontecer para o cliente de um lado, tendencialmente acontece para todo mundo. Certo? Por exemplo. Mas você consegue mudar isso, né? Isso é configurável. Continua. Não é aquela coisa que eu faria em todos os meus servidores. Mas, se eu tivesse a rasquinha e só tivesse no server e precisasse atender mais clientes, tem chavezinhas no registro e no machine.convite que permitem estender... Tem, tem. Tem dois mecanismos para escalar, inclusive, só para quebrar minhas pernas. Na semana passada eles libertaram uma versão nova, que eu não tive tempo de olhar para ela, que interessa justamente essas questões, que é a escalabilidade. Agora eles conseguem utilizar o bus do azul para escalar, conseguem utilizar mais duas frameworks que são open source para garantir escalabilidade. Se vocês forem ao site do Signalware, está lá tudo explicado e está dito como fazer a instalação. Ainda é beta, né? Essa versão de Signalware que estão usando é 1.01. No fim, eles fizeram a lista 1.05 ou algo assim, e que tem essas features novas. E aí sim, vem a internet inteira para cima dos meus servidores, que eu tenho um branch de servidores para responder a isso. Funciona em qualquer coisa. No fim, a gente vai falar sobre os clientes. Eu tenho uma aplicação nativa no iOS que funciona com isso. Tem clientes do Signalware para Android. Tem clientes do Signalware para WPF, Silverlight, Windows Phone e whatever. Funciona. Qualquer coisa que você consiga correr o cliente do Signalware, aquilo funciona. E o cliente, o Windows Console... Eu tenho um exemplo aqui para frente, onde eu faço uma consola para receber essas mensagens também. Essas não, outras. Bom, vou mostrar um exemplo, um outro exemplo. Esse exemplo, se a gente for olhar aqui para o código, como o código... A representação é toda bonitinha e a apresentação, eles gastaram algum tempo fazendo isso. O que aconteceu foi... O código deixou de ser tão legível assim. Eu vou mostrar outros exemplos para vocês. São menos fancy do que esse. Mas a gente vai conseguir olhar para o código com mais facilidade. Está mais claro porque... O código está mais limpinho, digamos assim. Essa próxima demonstração usa a técnica do Persistent Connection para fazer a ligação. Ok? É aquela que eu vou lá mais esfregar os bitzinhos e sou obrigado a definir um protocolo de comunicação com o meu servidor. De novo, eu tenho uma página. Html. Obrigado. Muito simples e que tem funções lá dentro. Esse Connection vem desse nosso amigo SignalR. É um JavaScript. Vocês instalam o package do SignalR. Ele automaticamente coloca isso na pasta lá dos scripts. Vocês referenciam esse amigo e, a partir daí, ele estende o jQuery para ter esse construtor e esse método aqui. O que acontece é que, do lado do servidor, eu posso invocar esses métodos. Através do Broadcast. É. Como é que isso funciona? Eu tenho... Desse lado eu tenho o código do servidor e desse lado eu tenho o código do cliente. O que acontece é que a página arranca, eu abro uma conexão com o meu servidor e, toda vez que uma... Toda vez que eu receber uma mensagem, eu vou lá e adiciono a minha lista de mensagens que nada mais é do que uma div se unida. Sim. Então, é um... É uma lista não ordenada. E, toda vez que o servidor receber uma mensagem, se a gente vier aqui pra frente, eu consigo ver que é na recepção da mensagem, o que eu faço, só pra não mostrar a mesma mensagem, eu inverto a mensagem, né? Eu pego o string inverto e faço o Broadcast da mesma mensagem, da mensagem do texto invertido. Ok? Isso funciona? Bora lá ver como é que isso funciona. Ok. Pronto, cliente? Legal. Funciona. Se eu tiver mais clientes... Se tiver clientes mais exóticos, como por exemplo... Se tiver clientes mais exóticos, se tiver clientes mais exóticos, como por exemplo... Se tiver clientes mais exóticos, se tiver clientes mais exóticos, como por exemplo... Mandar informação para o server. O server distribui a informação para os outros clientes. E a grande vantagem que eu tenho é, se eu pensar no mecanismo inteligente, eu não preciso ficar fazendo pulminha nada do lado do servidor para se distribuir dados novos. Imagina que eu tenho uma grande rede de pessoas que estão a consumir informação no leilão, por exemplo. A cada lance que é dado para o leilão, ok, eu preciso gravar o lance na base de dados, mas antes de gravá-lo na base de dados eu posso publicar o lance para todo mundo que está participando do mesmo leilão receber aquela informação. No SignalR também existem formas de vocês criarem grupos de utilizadores. No SignalR, as conexões são persistentes. Ele passa um token na conexão, ou melhor, ele passa dois tokens, ele passa o ConnectionID e o ClientID. O ClientID, se a sua conexão cair e voltar, vai ser diferente, mas o ConnectionID vai ser sempre o mesmo enquanto for o mesmo cliente que estiver ali ligado. Então, através desse ConnectionID vocês conseguem criar grupos. e se o SignalR precisar fazer fallback para o Lando Pulley, por exemplo, onde a conexão é aberta e fechada, aberta e fechada, mesmo assim vocês conseguem ter uma noção de sessão através do tempo. Não, a gente consegue ver alguma coisa no Fibler. Eu vou mostrar para vocês. e vou mostrar uma coisa interessante, que é, como é que ele decide o que ele usa? Melhor, eu não vou mostrar como é que ele decide o que é que ele usa, isso é um problema dele, eu não quero saber como é que ele faz isso. Mas eu vou mostrar que ele decide que usa uma coisa ou decide que usa outra. No meu caso, o que eu tenho na minha máquina? Eu tenho Windows 7 com o IES Express 8. Logo, eu estou fora daquele grupo do pessoal que suporta o WebSockets, mesmo tendo o IE10 no Browser. Se eu abrir o Fibler e, de acordo com o Bruno, carregar aqui no streaming, e eu consigo ver que quando fizeram essa conexão, e então, arrebentando-se. Pronto. É o fio que apareceu aqui. Ele estava há muito tempo longe, estava com saudades dele. Ok. Lindo. Estamos no ar. Está arrasando agora aqui. Ele vai... Fugiu. Se a gente reparar aqui, logo quando a aplicação arranca, nós temos aqui o Negotiate. É o momento onde o cliente que está no browser conversa com o servidor e diz, olha, eu suporto o WebSockets. E você? No caso, o meu servidor responde, ah, temos pena. Não suporto nada disso, não sei o que é isso. E eles continuam o diálogo, ah, mas então, e Forever Frame? Ah, Forever Frame eu não suporto, eu sou o IE. Oh, que droga. Então, vamos fazer o quê? Eles chegam à conclusão que, para essa conexão, eles vão utilizar o Forever Frame. Eles não suportam o CyberSeptive Events, desculpa, não é o Forever Frame. Forever Frame sempre funciona. Então, nesse caso, ele estabeleceu esse tipo de conexão. Se eu, por outro lado, abrir o Chrome, e eu espero que ele não apronte em dúvidas boas. Lá vai ele negociar novamente, e agora, a decisão, essa aqui é a negociação com o Chrome, só que a decisão dessa vez foi utilizar ServerSeptive Events, porque o Chrome suporta. Sim. É preciso ouvir o corpo da negociação? Da negociação? É. Nunca fui olhar com... A denunciação, o primeiro... Esse. Se é com o corpo ou é com ela? Outra pergunta. Sim, mas isso é o Google... Isso, o Invect tinha uma forma de subir. E é isso que você quer? O Jason? O que ele diz, olha... Tire logo a briga da chuva do WebSofts. O que passa? Sim. Eu queria saber quem é que está um pouco indo aqui. E se nós formos passar? Foi isso. Está aqui. O token, que garante a comedição. E o dado que viajou através da mensagem. Esse... Esse dado que viaja através da mensagem é onde a gente pode inventar, separar as coisas por pai, separar as coisas por... Oi? Ele é grande, isso aqui mesmo. Eu vou mandar uma mensagem ao ar, e não vou fazer o que você diz. Devavelmente esse token tem um conjunto de informação de comunicação associada, por causa do que traz, quando é que isso já tem, quando é que isso já está ligado, provavelmente tem um conjunto de informação que nós não estamos a ver, mas que o sinal é que deve estar a usar para fazer algo. pelo menos para garantir a conexão, porque lá dentro deve estar o ID do cliente, deve estar o ID... Sim. Deve ter alguma implementação disso. Tem um timestamp também lá dentro. Eu posso validar as mensagens por timestamp. Tipo, se alguém roubar o pacote... Isto é HTTP, portanto, em princípio, se tu já vens... Isto é HTTP, depende da hora. Por quê? Se ele suportar o WebSockets, é uma extensão do HTTP. Ah, o WebSockets é que é... Está bom? É só para ver a resposta. Se qualquer maneira, também, se quiser funcionar, é essencial. Funciona. Existe um WSS. Existe um protocolo novo, que é o WS, WebSockets. E existe o WebSockets... WebSockets... Funciona. Funciona com o HTTPS também. Sim. Tem um cliente para mono também. Tem... Eu não sei se vocês conhecem uma... uma coisa agora chamada chamarim, que está muito na moda agora. É... É... O... O chefe lá do chamarim, digamos assim, é um dos criadores do mono. É... E ele tem um projeto próprio para suportar... É... Para criar um cliente Signalware para mono. Funciona. Mas mesmo o Microsoft, dizendo... É... 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 É um set do... Acho que no site da Microsoft que você consegue fazer um download de um pacote que é instalável no mono também. Funciona no Android funciona no YOS e tem uma aplicação no YOS que funciona com o cliente Objective C. Para isso... É... O que mais? É... É... Não quero saber, só quero que isso funcione. É essa daqui. E a minha última demo, que daqui a pouco o pessoal vai me mandar com água fria para eu sair daqui. Certo, viu? O que eu tenho aqui é, mais uma vez, uma página muito simples. E dessa vez, o meu objetivo foi simular o funcionamento daquelas barras do Windows, aquelas barras de tarefa do Windows a copiando o ficheiro. O meu objetivo vai fazer isso. O que eu fiz aqui é uma aplicaçãozinha simples, onde eu tenho o código do lado do Windows e o código do lado do server. Como é que isso funciona? Eu tenho uma aplicação onde eu mando alguém fazer alguma tarefa. Certo, a aplicação tem um botão e eu digo, olha, fulano, vá fazer qual tarefa. E tem uma barra, uma progress bar que vai dizendo a percentagem da conclusão dessa tarefa. Do lado do cliente, eu tenho um backup de JavaScript, que não faz nada mais do que quando eu clico num botão, Então, eu chamo, primeiro, eu crio uma conexão com um simular muito parecido com a forma que nós tínhamos no outro mecanismo. Lembra? Antes eu tinha a connection, agora eu tenho esse simple worker. Da onde aparece esse simple worker? Esse simple worker vem diretamente do cliente, porque nessa forma de trabalhar com o signalware, eu exponho o código do cliente, eu tenho uma classe chamada simple worker aqui do lado do cliente. Eu vou ser capaz de invocar essa classe do lado do JavaScript. Eu tenho simple worker e o meu método chamado start worker. Do lado do JavaScript, o que eu faço é... Crio uma conexão para esse simple worker como informágica. Eu incluo esse script do signalware como a minha classe, deriva de RAM, automagicamente, ele vai gerar um script, na pasta de scripts, on the fly, que descreve a forma que eu preciso utilizar, utilizando os verbones que a gente viu, utilizando o persistent connection, ele cria um proxy. Lembra aquilo que a gente faz com os web services? Ele faz praticamente isso para as classes, que estão marcadas como RAM. Ele faz a introspecção dos métodos que existem, dos parâmetros que o método recebe, dos parâmetros das respostas do método, cria um script e mete aqui dentro. E eu consigo, na minha página, começar a invocar coisas desse script. Quer dizer, a grande chatice, eu tenho que inventar um protocolo para saber o que eu faço quando recebo a mensagem e o que eu faço quando recebo a outra mensagem, desapareceu. O que eu faço é, eu uso métodos concretos do lado e métodos concretos do outro. Do lado do cliente, eu também crio métodos que eu escrevo do lado do servidor. Do lado do servidor, eu tenho essa classe Clients, que é do próprio SignalR, e digo, olha, para quem chamou o meu Start Work, notifica o cidadão que o trabalho já iniciou. Depois, para todos os clientes que estão ligados, coloque a progress bar a zero. E depois, à medida que esse meu loop vai andando, informa a todos os clientes que a progress bar agora tem o valor tal, que é o valor do loop. Do lado do cliente, o que eu escuto? Eu escuto esse Client Notify, que vai preencher as mensagens, e escuto esse Set Progress Bar, que vai mudando a minha Progress Bar. Isso é, eu encontrei uma forma de, do lado do servidor, invocar métodos do lado do cliente. E, do lado do cliente, invocar métodos do lado do servidor. Desculpa, meu tempo. Não tem inteligência. Porque o proxy só vai existir em runtime. É uma das coisas chapas, e mesmo aqui dentro... Acho que a automágica, a informágica, desse inteligência é para a próxima. Mesmo aqui dentro, essa classe... É dynamic. Eu posso escrever aqui batatas. E ele vai aceitar. Não tem inteligência nenhuma. Aliás, uma coisa interessante é... Deixa eu ver se eu fiz isso... Sim, fiz. Em C Sharp, a anotação que a gente costuma utilizar é a primeira letra maiúscula grande. Eu nunca sei se é o Camel Case ou se é o Pascal Case ou o Case do Caramba. Não tem inteligência nenhuma. Não tem inteligência nenhuma. Desculpa. Torna-se uma... Ah, sim, sim. Mas ele faz um favor aqui para a gente que, levando isso em conta, pode ser para o bem ou para o mal. Que é, repara, aqui eu estou usando a anotação C Sharp. E aqui, desse outro lado, eu uso a anotação Java, que é a primeira letra maiúscula. E ele é capaz... Se eu for a primeira letra maiúscula, ele vai chiar. Isso é para o bem, isso é para o mal, etc. Bom, e isso funcionando? Como é que é? Boa! 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 Alô! Ah, muito obrigado. Eu inicio, ele envia a mensagem para todo mundo, inclusive para quem iniciou o trabalho. Melhor, a mensagem ele envia para quem iniciou o trabalho. E depois, a nossa barra vai funcionando igual a barra do Windows. Quer dizer, quanto mais perto eu estou de acabar o trabalho, mais demorável isso vai ficar. Por isso que agora tem umas barras que chegam ao fim e voltam. Eu acho que essa é maravilhosa. Acabou a noção de... Eu acho que eles levaram tanto na cabeça com isso, que acabou a noção de... Ah, o trabalho está para acabar. Não, a barra vai até o fim, volta, vai, volta. Se eu abrir a outra cliente, vai acontecer a mesma coisa. Eu posso começar o trabalho e os dois vão estar sincronizados. E esse, se a gente for olhar, as decisões que o Sinalar tomou a respeito de quais são as formas de conexão, quais são os métodos que ele vai utilizar, são exatamente as mesmas. Só que esse modelo é muito mais simples de programar do que o Bare Bones, que eu tinha mostrado antes, o Persistent Connection. É muito mais simples do que qualquer uma das outras técnicas. Do meu ponto de vista, vai funcionar muito mais vezes, em muitos mais browsers, em muitos mais ambientes. Essa eu acho que é a grande vantagem do Sinalar, que é tirar das nossas costas a necessidade de decidir como é que eu vou fazer essa aplicação. Clientes, como a gente tinha comentado com vocês, tem cliente de JavaScript? Tem cliente para Microsoft, para tudo quanto é coisa, funciona em qualquer lado. Objetivo C? Funciona nos iOS e funciona no MacOS também. Tem cliente para Android. O do Android eu nunca testei. E acredito que existem clientes para mais coisas. Essa comunidade que anda em torno disso está muito dinâmica e tem criado muitas coisas. Tem até um plugin para o Wordshard. Por quem é que já mexeu com o Wordshard aqui? Ou com... Um braco também. Tem clientes nativos, digamos assim, de Sinalar para essas coisas. Mas... Depois... Então, resumo. Real-time é crescente. Cada vez mais a gente vai ver os nossos clientes a querer fazer coisa real-time. Cada vez mais a gente vai ver nós termos necessidade de ter comunicação real-time. Tem trocentas formas de implementar isso. Como a gente viu alguns exemplos, ou usando o chip expertise, ou usando tecnologias, ou usando o Sinalar. Quem quiser fugir do stack Microsoft, tem Node.js e Socket.io, que também fazem um trabalho muito bom. E fazem a mesma coisa. Criam os props dinamicamente, a informática está presente lá. Ok? Mas, do meu ponto de vista, se eu tenho uma stack inteira Microsoft, e de repente eu ponho lá um servidor que faz JavaScript, que corre JavaScript, eu acho que fica meio embrulhado. Eu optaria por usar a Sinalar, nesse caso. A I.O. também é um ProSource. Desculpa? A I.O. também é um ProSource. Que ele funcione em conjunto com o Node.js para fazer isso. Eu acho que a minha frase, mais uma vez, a minha frase não ficou muito boa, é... O E não é um ou outro, é mais. Os dois, os dois, em conjunto, é que fazem isso. Se não é que mesmo que seja na pilha Microsoft, hoje ainda é em azul, como é que o GIGA não deixa mentir. Node.js é... O Node.js, Node.js, Node.js é bem. Node.js, Node.js. precisava de uma apresentação disso isso ia ser fixe já tiveram já tiveram já tiveram outra coisa é testem tudo quanto é browser o SignalR faz um trabalho muito bom, mas vocês podem interpretar que para algum browser específico, ele é obrigado a fazer fallback para algum tipo de processo muito lento e que vai torpedear a performance da aplicação de vocês como testem também se tivermos um parágrafo de dispositivos móveis testem as várias variantes de a ligação quebrou, dispositivo, desligou utilizador de motor, experimentar e tudo isso porque coisas estão a acontecer muito mal e é preciso ter tudo isso em consideração é que o trocado com o Excel, como se não vives o Wi-Fi de uma 3G, de uma se liga a outra os dois sentidos e ver como é que o servidor reage também não só o cliente reage porque o SignalR tem métodos do lado do cliente e do lado do servidor para esses casos que é a conexão inicial a perda de conexão a reconexão ele tem duas formas de reconexão eu não lembro o nome da segunda agora mas é tipo uma delas é utilizada quando eu literalmente perco a rede eu estou andando dentro do padrão do elevador pum, a rede foi embora e a outra é quando ele está utilizando o fallback do pooling que de tempos em tempos a rede vai a conexão perde-se mesmo então ele tem dois métodos que é possível utilizar para fazer gestão de grupos porque uma das coisas simpáticas no caso do leilão, por exemplo eu não quero nem saber da oferta que alguém fez para um leilão que eu não estou a concorrer então eu posso criar grupos e mandar mensagens distribuídas para esses grupos de pessoas dúvidas perguntas é assim nessa versão que eu usei para fazer a demonstração é para fazer magia na versão nova nessa que foi depois durante a semana passada você pode influenciar a magia existe um mecanismo plurable para você trocar quem vai fazer a magia de garantia de fazer a escalabilidade ok depois fora do ar a gente pode ver o site podemos ver quais são os novos mecanismos que ele utiliza quais são as novas ferramentas que ele utiliza para garantir a escalabilidade ele já suporta a SQL Server normalmente mas agora tem outros dois inclusive o Buzz do Azul mais dúvidas o pessoal está dormindo eu falo muito mal e o pessoal está com fome e querem isso e para frente quero agradecer ao nosso participante ao nosso patrocinador que fornece essa sala gostosa aos nossos patrocinadores de silver pelos brindes que a gente vai ter quem não se inscreveu também ganha brinde não ganha? os oradores não os oradores ganham brinde especial que eu tenho que eu tenho o nosso patrocinador bronze e lembrar que vocês vão receber um e-mailzinho para fazer a avaliação dessas apresentações do evento lembrar a nossa agenda futura esse Portugal Programar é um evento é um evento da Portugal Programar a rola para juntar para fazer vários eventos juntar-se tudo no mesmo para toda a gente circular conhecimento participar conhecimento do lado todo vai ser aqui? tem quase a certeza que sim estar no site do Portugal Programar ok e obrigado por terem escutado durante uma hora e muito tempo e obrigado e obrigado Obrigada.